Lotus Lander, Rescue Mother é um jogo de RPG, ação e aventura lançado em abril de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de superação por um rico universo de fantasia inspirado na mitologia chinesa. Nele o jogador assume o papel de um corajoso guerreiro com a missão de dominar as artes marciais de San Vu com a fim de salvar sua mãe que foi aprisionada por violar as leis celestiais. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá explorar e avançar por um diversificado reino até conseguir alcançar a montanha-ruá, isso combatendo hordas de criaturas hostis através de golpes com armas brancas e magias especiais aliadas à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com divindades e habitantes locais, coletar valiosos itens e tesouros. Desenvolver fortificadas combinações de ataques além de conquistar novas habilidades que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos. Lotus Lander, Rescue Mother está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!